Em nome do meu padrão, Genésio, Valtiná, quem quer amanhecer o dia, levanta a mão pra cima, ei, só tá começando, seu Genésio, galera da região de Batalha, Esperitina, Joaquim Pira e Bojete, sejam todos bem-vindos que a festa é nossa, a festa é de vocês. Já isso, sonorização, meu amigo, aí o do vocal já passou pelo aqui, e a festa continua. Bora mexendo, bora mexendo, forró, ô, forrózada, quem quer amanhecer o dia dos capôs, ô, negócio, o rei bom é forró. Chama, Deusinho, Móveis e Eletro tá com a gente, aquele forte abraço, bora minha banda, pra cima, forrózada. E hoje tem baquejado e desmanteu, baqueirama tudo louco, é quando toca do piseu. Nós tão me brazando, tomando um litro de drega, rinabra, saquei, mano. E hoje tem baquejado e desmanteu, a baqueirama tudo louco, é quando toca o meu piseu. Nós tão me brazando, tomando um litro de drega, rinabra, saquei, mano. Aqui não tem misé, mas também o rameiro derrubar o goi na faixa, vaquejado é patrimônio do Nordeste, não é mais. Rota de bão e chapéu. A galera do Jacareta Vermelha tá com a gente aí? Vai, porrozão! E hoje tem baquejado e desmanteu, a baqueirama tudo louco, para o vidro, para o vidro, pai. Nós tão me brazando, tomando um litro de drega, rinabra, senhorinha. E hoje tem baquejado e desmanteu, a baqueira, rinabra, saquei, mano. E hoje tem baquejado e desmanteu, a baqueirama tudo louco, é quando toca o meu piseu. Nós tão me brazando, tomando um litro de drega, rinabra, saquei, mano. E hoje tem baquejado e desmanteu, a baqueirama tudo louco, é quando toca o meu piseu. Hoje se te rei que dança, Michele, bota pra adorar, Michele! Isso! Na pista o vaqueiro, derruba o mui da faixa, o vaquejado é para a dimunho, do nordeste não é massa. Rota de bom e chapéu, é a porta do raqueiro, depois da disputa, nós engatamos o piseu. Hoje tem baquejado e desmanteu, a baqueirama tudo louco, é quando toca o meu piseu. Nós tão me brazando, tomando um litro de drega, rinabra, saquei, mano. Bora, Ricardo! Deus parabéns, atrasado, Ricardo! Bora, Maria Loura, brigadão, querido! Sonico do Sarino! Jair, 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 Jair! Glória, Jair, 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 Jair. Bora, Jair, 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 Jair! Bora, Jair, 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 Jair. O Sinal de João Carlos, em seguida, ex-presidente no YouTube, acesse! Bora, Natalha Produções! Ai, professora Marta! Bora, Jair, Jair! Eu tô tabaquejada, consigo com o rosão Quiseram que eu não danço, mas não sei o rei, não Amor é da do lado, que é pra nós arrosar No concurso de forró, tu vai ver o beijo, pega assim Quem foi que disse que você não dança? Quem foi que disse que você não dança? Balança, 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 balança Quem foi que disse que você não dança? Quem foi que disse que você não dança? Balança, 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 balança A galera agita, a galera agita, a galera agita, segura, segura A galera agita, a galera agita, a galera agita, segura, segura Em nome de Deus, irmãos e eletro, para as mancofeições Oxe, fruta, salão do bravo Eu tô na balejada, curtindo o tom rosa Disseram que eu não danço, mas não sabe nem não A morena do lado é pra nós te alcançar No concurso de forró, tu vai ver o beijo pra cá, senhor Quem foi que disse que você não dança? Quem foi que disse que você não dança? Balança, 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 balança Quem foi que disse que você não dança? Quem foi que disse que você não dança? Balança, 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 seu jamais A galera agita, a galera agita, segura, segura A galera agita, a galera agita, segura, segura Segure em face Eita, porrazão Bora, Seu Janete, que tentou não escapar, Seu Janete João Carlos Sede, estravando no Novo Ivo Vá, saca, menino Bora, porrazão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Alô, Rodrigo, que eu vou estravar Eita, ele ativou né pro frente, Que pisou mal na cintura Fica toda essa Criete essa galera Que batuu da criança só pra não ver o meu E meu vaqueiro depois que ele me tropeeu Só um tento pra cabalgar Ache com o meu badá Vai, 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 vai Bacara, emcorre Ache com o meu badá Vai, 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 vai E pra dar de poder pra frente De soma da cintura Fica toda essa vinheta Essa baqueira me conhece Na perna só vai dar meu E meu baqueiro depois que ele me comeu Só sentou pra acabar na roupa A mão é de faca Abaixa pra você dar Bota pra você dar Bota pra você pedir Basta pra você dar A mão é de faca Abaixa pra você dar Bota pra você pedir Basta pra você dar Bora pra pra Delmira Saiu, só vem do meu retorno, caiu Amei teu retorno Baixa só todo o teclado E estende as vozes Amei da voz E pra dar de poder pra frente De soma da cintura Fica toda essa vinheta Esse baqueiro tem como A peça só vai dar meu Meu E meu baqueiro depois que ele me comeu Ai, papai, papai A mão é de faca Eu acho que você dá Guarda, guarda, guarda quando eu pedi Basta pra você dar A mão é de faca Eu acho que você dá Guarda, guarda quando eu pedi Basta pra você dar Basta pra você dar Galera aí do mundo novo Agora a professora Marta Selvão Mais uma Oh, 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 oh Alô, gigante Sequência pra você, gigante Tá grudando pra ouvir os cariocas É piseiro de capoeira É festa no império Tem disputa de forró O sol rachando no calor Mas tá valendo um adoro Uma grade de cerveja E com um forrózinho desse Amigo não tem varedão JB prepara os dedos Faz aquela sanfonia Guitarrinha estralando Os velhos da carretinha Agora aperta o play E solta aquela vez Faz um vinheta Alô, maquia Alô, meu patrão, lourinho Ah, cadê a loura? Cadê a loura, o nome que rica Para as rimas Olha isso aí, jovem Esmael, Forros e BBC Deus, imóveis e alébos João Carlos C.D. gravando tudo Graça da galera de batalha Tá com a gente Para Rodrigo É piseiro de capoeira É forrózão do interior Tem disputa de forró O sol rachando no calor Mas tá valendo um adoro Uma grade de cerveja E com um forrózinho desse Amigo não tem varedão JB aperta os dedos Faz aquela sanfonia Guitarrinha estralando Os velhos da carretinha Agora aperta o play Solta aquela vez Faz um piseiro com vinheta Aumenta o som do paradão Aumenta o som do paradão Bora, seu G2 Sai da moita, véi Nossa amiga Cleóvia Clube Rodão Galera do Mercadinho Nova Opção Professora Marta, bora Nossa amiga Paulo, bora Rodrigo Eu soube que alugaram o Guanabara Pra poder vir Relotado, relotado Galera de Esperantina Alô, Rosalina Eu chamo o ídolo rei Marmão do irmão Vai, vai, vai Galera do Mercado Corono Mãe com a razão, eu retorno já isso Eu vou passar com mim, pra brincar com o que se for E mulher que passa por mim, eu vou se amar de mulher boa E mulher boa, mulher que passa por mim, eu vou se amar de mulher boa Eu vou passar com mim, pra brincar com o que se for E mulher que passa por mim, eu vou se amar de mulher boa E mulher boa, mulher que passa por mim, eu vou se amar de mulher boa Eu vou passar com mim, eu vou passar por 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 mim, eu Eu disse a filha que tá boa, 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 lá vem as meninas dançadeiras, eu disse a filha que tá boa, cadê? Cadê minha sassarina, cadê? Vamos e vem passando no pau, no pau, como é o nome dela? E vem passando no pau, no pau, no pau, na vis, passando no pau, bora passar no pau, minha filha, tá na hora, venha, suba aqui, suba, ei, 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 ô, 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 galera de cá, suba, dois marcaram o presente, para a senhora, Eu disse a filha que tá boa, 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 vou e vem passando no pau, no pau, e vem passando no pau, 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 no pau Ai, periquita porra! Alô, família senhorinha! Corajãozinho! Alô, Dimas! Ó o estande de pimenta na cara! Veste tua roupa, Fernando! Eu disse, periquita porra, Fernando! Taca, cara, cara! A periquita porra! Eu disse, cadê o Narcisa? Cadê o Narcisa? Sai da noite, Narcisa! Oh, e vim passando no pau, no pau! E vim passando no pau! Oi, seu chão! Cadê seu chão? E vim passando no pau, no pau! Atenção seu genésio! Bora, seu chão! E vim passando no pau! Ô, ô! Trisão! 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 Alô, Narcisa, mulher! Volta tu, Narcisa! Assim, assim! Eu disse, a periquita boa! A periquita boa! A periquita boa! Vou engravidar desse jeito! A periquita boa! Adriano Faustra vai me engravidar, Adriano! Atenção, Adriano! Atenção, seu genésio! Vem pra cá! Oh, e vim passando no pau, no pau! E vim passando no pau! Ai, ai! E vim passando no pau, no pau! E vim passando no pau, no pau! Ô, periquita boa! Bora! Bora! Bora de frente! De frente! De frente! Senão tu vai me engravidar aqui, rapaz! Já queda! Bora, Rosinha! Bora! Bora, só tá checa, Jó! Já queda! Já queda! Sim, vai! Sim, vai! Porró! Bárbara, seu genésio! Bora, Adriano! Minha patroa Adriano! No tom mesmo fiquei encantado, com seu jeito de fazer amor Te retenciar da vida, quando eu entro no clima dela, calçando uma coisa e pega a roupa, ela toca a galapa de mim, e eu só dizendo galapa de novo Ai, mulher, deixa o raqueiro apaixonado, galapando em mim como galapa no cavalo Ai, mulher, deixa o raqueiro apaixonado, galapando em mim Galapa, galapa em mim, quando mais você galapa, eu fico na sonha Em nome de Deus, imóveis e elétrons, tá com a gente Minha patroa também Bora, Maria! No tom mesmo fiquei encantado, com seu jeito de fazer amor E o mundo do velho acentado, de repente Atenção, segurança Esse rapaz aqui que tá dançando Nem pagou ingresso e tá dançando Galapa, galapa em mim Galapa, galapa em mim Galapa, galapa em mim Quando mais você galapa, eu fico na sonha Galapa, galapa em mim Galapa, galapa em mim Galó, 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 baby Quando vai você galó, eu vivo na saia de Bora gigante, alô Micael Ele forte abraço pra você, meu garoto Bora Micael, o gigante manda nós O gigante manda nós O bó Jorge dos Anábales Diretamente dos Capões, lotação, lotação Fiz uma viagem internacional Na Checas Nova que andou turismo ilegal Conheci uma garota que estrangei ela pra mim Cheguei no consulado e comecei a dizer assim Fiz uma viagem internacional Na Checas Nova que andou turismo ilegal Conheci uma garota que estrangei ela pra mim Cheguei no consulado e comecei a dizer assim Libera Checa pra mim, libera pra mim Libera Checa, 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 Checa Libera Checa pra mim, libera pra mim Libera Checa, Cleo, ferra de foco Fiz uma viagem internacional Galera do pé do morro Joaquim Bispo a gente Conheci uma garota que estrangei ela pra mim Conheci uma garota que estrangei ela pra mim Cheguei no consulado e comecei a dizer assim Fiz uma viagem internacional Da Checas Nova que andou turismo ilegal Conheci uma garota que estrangei ela pra mim Cheguei no consulado e comecei a dizer assim Libera Checa pra mim, libera pra mim, libera pra mim Libera Checa, 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 Checa Libera Checa pra mim, libera pra mim Alô, Léo, Vivi, dança com a gente É galera do canto da Palmeira Libera Checa pra mim, libera pra mim Libera, 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 checa, checa, checa Libera Checa pra mim, libera pra mim Atenção, Lourinho, daqui a tarde se eu mando lá fora Galera da quadrilha Luar do Céu Alô, Disney, sai da moita Libera, libera pra mim, libera pra mim Libera Checa, 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 Checa Alô, Maria Loura, minha vida Obrigado pela sua presença, Maria Loura Olha o borrazão da jovem Vambora, 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 vambora Em nome de Biscoitos Cariocas Pobré, холодe, modas, hora de frutos, nosso Senhor do Carbo Jimon Forró Ele Morró pega, se não desiste tudo que não aguenta Morrózão do mastigado da jumenta O mastigado da jumenta é bom demais Se não aguenta, ela paga, então vai vai Morró pegado, se não desiste tudo que não aguenta Balançado, mastigado da jumenta O balançado da chibata é bom demais Se não aguenta, atenção, seu genésio Olha a jumenta, seu genésio A jumenta é a do seu genésio Bora, bora, bora Isso aqui tá bom demais Balançado da jumenta, porra do caralho Avisamos que temos copos à venda E de jovens no ciclado, chaveiros e caneta Procura aqui com Jumim e a Juscelia Morró pegado, se não desiste tudo que não aguenta O balançado, mastigado da jumenta O balançado da jumenta é bom demais Se não aguenta, porra do ar, então vai minha patroa Adriana Morró pegado, se não desiste tudo que não aguenta O balançado, porrazão é da jumenta O chavegado da jumenta é bom demais Se não aguenta, porra do ar, então vai Isso aqui tá bom demais Bora, dona Raimundinha Bora, seu chato A caravana da professora Marta e com a gente Caravana da fazenda Boa Vista Alô, Natália, produção Galera lá da malhada do meio com a gente, amém? Galera do clube Serimbuela Meu patrão, Raimundinho, dia 19 de outubro Tem o Ziel, Jorge do Ciclado Alô, Rodrigo Campos Farra Galera lá da Vila Palmeira Professor mesmo, Dona Mazé Gastão de volta no final da Copacajú Dia 9 em torrento Yami, 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 Yami Clube Rodão Yami, Yami, Yami Alexandre, Cleóvia com a gente Yami, 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 Yami Yami, 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 Yami Isso aqui dá bom dia Professora Marta já comprou o caneco já Olha o caneco, olha o caneco, tá na promoção Comprou o caneco do Jorge do Ciclado Atenção daqui é, eu não mexo nas coisas a ver Na compra de um caneco, você ganhou a caneta, viu? Promoção, promoção É, promoção Na compra de um caneco Deixa eu pegar aqui o caneco do Jorge do Ciclado Na compra de um copo aqui, você ganhou a caneta, viu, gente? Promoção Compre o copo e ganha a caneta, viu? Bora aproveitar porque tá acabando Copo aqui do Jorge do Ciclado é todo dia, não, viu, filho? Bora aproveitar É só falar com a Juscelia Rego É, tinta galeta É, morena Jogou no tigrinho, jogou no tigrinho Jogou não, mulher Bora comprar o copo do Jorge do Ciclado É, o real é um piseiro Eu prefiro um real do que um piseiro Eu não gosto de piseiro, não, viu? Eu gosto é de forró Um final de forró Esse menino não sabe o que é ele Ele nunca deixa o que é ele A seu que recusa o melhor Pode ver a sua reação A seu que recusa o melhor Pode ver a sua reação Meu menino Tu quer um real ou um piseiro? Seu chaga Tu quer um real ou um piseiro? Tu quer um real ou um piseiro? Eu quero piseiro Bebido Tu quer cem reais ou um piseiro? Tu quer cem reais ou um piseiro? Tu quer cem reais ou um piseiro? Eu quero piseiro Bebido Tu quer mil reais ou um piseiro? Rapaz, deixa a vitória, pega quieto Rapaz, tu quer um real ou um piseiro? Tu quer cem reais ou um piseiro? Eu quero piseiro Arroa, Jorge! Bora, galera do Alecrim! Bora, foda a linha! Comprar o copo do Jorge do Ciclado Bora, foda o copo do Jorge, bora! Esse menino não sabe o que dizer Delito pra deixar por dinheiro Acho que recusa a opinião Pode ver a sua reação Ele vai comprar o copo Bora, compra o copo do Jorge, bora! Pusseiro aí, ó! Pode ver a sua reação Comprar o copo do Ciclado Ganha a caneta, viu? Tu quer um real ou um piseiro? Tu quer um real Você compra um copo e ganha a caneta Você quer um copo ou um piseiro? É o caneco do Jorge Real ou um piseiro? Eu quero um piseiro Dependido Tu quer um real ou um piseiro? Rodrigo Tu quer um real ou um piseiro? Tu quer um real ou um piseiro? Eu quero um piseiro Dependido Tu quer mil reais ou um piseiro? Tu quer mil reais ou um piseiro? Vai, Jorge! O homem acabou de comprar o copo do Jorge Eu quero um piseiro Veste tua camisa, Fernandes Eita, menino O spray de pimenta tá aí, viu? Eu aqui não quero pegar spray de pimenta na cara Parceiro Anderson na guitarra Agora, meu garoto Louro José É louro, pra mim é louro Bora, seu genécio Barre bom, barre bom, barre bom Esquece, pergunte, não me acesse Eu aperto, barre bom Já chamei as anteriores Para o desfandelo O piseiro da loja minha cerveja Chamei as anteriores Pra eu me esquentar em casa O piseiro da loja minha cerveja Barre bom, barre bom, barre bom, barre bom E a pitbull que é isso? Barre bom, barre bom, barre bom Alô, datália Produções A mulher do dor É o mais respeitado da região da Telefonações Simbora, Simbora, Simbora Bora meu patrão, Deus de Márcio Eletro O homem tá chorado, viu? As impressas e comunidades da loja Deus de Márcio Eletro Eu sou meia daqueria, vou me levar em casa O que se dá no jardim, a cerveja tá jogada Já sou meia daqueria, não me esquemar em casa O que se dá no jardim, a cerveja tá jogada Márcio Eletro A polícia que tá grande Escutando decisão Márcio Eletro Márcio Eletro Márcio Eletro Márcio Eletro Márcio Eletro Escutando decisão Márcio Eletro 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 Quando quero o seu amor, ainda não encontrei A bandeira certa de me declarar Mas em você, eu nunca paro de pensar Olhos castanhos, cabelos cacheados Vela e morena, da cor do pecado Sorriso encantador E da minha mente não sai Vem sem meu amor Eu não te largo, nunca mais Vela e morena, olhos castanhos Vela e morena, da cor do pecado Sorriso encantador E da minha mente não sai Vem sem meu amor Eu não te largo, nunca mais Falei que você era um sonho Me chamaram de sonho Peço que você não percebe O quanto quero o seu amor Ainda não encontrei A bandeira certa de me declarar Mas em você, eu nunca paro de pensar Olhos castanhos, cabelos cacheados Vela e morena, da cor do pecado Sorriso encantador Oh, e da minha mente não sai Oh, e da minha mente não sai Sem meu amor Oh, e da minha mente não sai Olhos castanhos, cabelos cacheados Vela e morena, da cor do pecado Sorriso encantador Oh, e da minha mente não sai Vem sem meu amor Eu não te largo, nunca mais Edna de Silva Bora, Flávio Aí eu digo assim Vai, Valdinar Vai, Valdinar Vai, Valdinar Ano passado foi mais ou menos assim Vai Ano passado Vai, Valdinar Vai, Valdinar Ano passado Ano passado Vai, Valdinar Vai, Valdinar Vai, Valdinar Vai, Valdinar Esse é o Adriana, arrumado Bora, Pitbull Cadê ela? Bora, Pitbull Vambora Vai, Pitbull Vai, Pitbull Vai, Pitbull Vai, Valdinar Vai, Valdinar Vai, Valdinar Só faltou o seu genésio agora Bora Vai, Valdinar Rito Traçando a galera do Paranabé com a gente aí Cadê a galera do Paranabé? Vai, Valdinar Vai, Valdinar Vai, Valdinar Vai, Valdinar Agora só se paga, venda em barral Eu não te presta mais não, Valdinar Tem que pagar, viu? Vai, Valdinar Vai, Valdinar Vai, Valdinar Vai, Valdinar Vai, Valdinar Vai, Lúcia Paca Tocando os piseiras Vem ter jogando na gata Na mira, no flash Na forma do Valdinar Vai, Valdinar Vai, Valdinar Vai, Valdinar Vai, Valdinar Vai, Valdinar Vai, Valdinar Senta, tá se tomando Nas maiores enrerruadas Galera da malhada do meio Valdinar tá mandando abraço pra vocês Bora, Valdinar Bora, Valdinar Chama a família da Valdinar Para, dona Rosário Cadê o seu gené? Vai, Valdinar Vai, Valdinar Alô, Domingo Neto Alô, Domingo Neto Vai, Valdinar Chega, Valdinar Bora, soltar de piseira, papai Jorge, do Ciclado Eclético Diferente O repertório é bom Tá gravando tudo João Carlos Cedes O Psicopata da Pirataria Grava, João Carlos Minho Reibon Simbora, o êndice da guitarra Diretamente do Maranhão Para os terreiros do seu genécio Vambora Mais um caminhão chegando Baranhão com gado Sábado quebrou e hoje nós botar E aí? Tá tendo o pé de serra? Ai, meu Deus E a carne subiu o cheiro Tem velho, tem novo, dançando bem coladinho Nós engolificando e tiramos Gudezinho Porra, na cidade é bom Praia paga de balada É vaquejada Galera do interior É diferenciada Mas vaquejada É vaquejada Porra, na cidade é bom Tchê, tchê Mas vaquejada É vaquejada É vaquejada Galera do interior É diferenciada Grava tudo, João Carlos Cedes Em nome de Deus e móveis eletros Biscoito carioca Leão de bodas Para todos os medicamentos Ótifruti, nossa cena do carbo Vai pra cima, quaresma Sábado o pó quebrou E hoje nós botar a pegar Tá tendo o pé de serra Em baixo Enche o prazer Mexeram na brasa E a carne subiu o cheiro Tem velho, tem novo Começando bem coladinho Abraça o meu patrão Paulo, rei das chinelas Porra, na cidade é bom Praia paga de balada Mas vaquejada Sai do peito, linda gabeto Mas vaquejada É diferenciada É diferenciada Mas vaquejada É vaquejada Mas vaquejada E aí o som Olha o chifre Olha o chifre Olha o bizarro, olha o bizarro, o recordador é bom BITIUM 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 Mais uma sexta-feira que eu quero cair na farra E vem falar contigo que hoje tem raguejada Já a vestei de longe quando ela olhou pra mim Vem novinha, vem dançar com o meu novinha O forró tá bom, o forró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde tem lá em casa O heredão tem hora pra parar Só volto segunda-feira quando o manhã vai ligar Só volto segunda-feira quando o manhã vai ligar Eu só volto segunda-feira quando o manhã vai ligar Só volto segunda-feira quando o manhã vai ligar Eu só volto segunda-feira quando o manhã vai ligar Mais uma sexta-feira que eu quero cair na farra E vem falar contigo que hoje tem raguejada Já a vestei de longe quando ela olhou pra mim Vem pra cá novinha, vem dançar com o meu novinha O forró tá bom, o forró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde tem lá em casa Aqui rola piseiro sem ter hora pra parar Só volto segunda-feira quando o manhã vai ligar Quem vai voltar só de manhã levanta o grita Eu só volto segunda-feira quando o manhã vai ligar Eu só volto segunda-feira quando o manhã vai ligar Eu só volto segunda-feira quando o manhã vai ligar Eu só volto segunda-feira quando o manhã vai ligar Sábado, segunda-feira, economia Manigal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Chama as meninas, vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada, mais tarde tem, aqui eu tava queijada Oi, do chão Ai, meu Deus Tudo que são, pegaram só com a mão, mas isso é festa no interior Oi, do chão Eu disse, tudo que são, pegaram só com a mão, mas isso é festa no interior I got that summertime, sometimes, 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 Cadê as gatinhas dos capôs? Ah, ah, ah! O final diz, com carros de três, esse é o estilo de tudo, e acessei E aí? Nascei a noite sonhando, quase que eu não tô com o pequeno Pra derramar na porra, essa bega é uma missão Deve ser nessa raça, aí já dá se encontrar Olha a balança, tira, vai! Passei a noite pensando, quase que eu não tô com o pequeno Pra derramar na porra, essa bega é uma missão Deve ser nessa raça, aí já dá se encontrar Tira a calcinha, neném, vai! Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Cadê a galera do Jacareta? Vem, vem, vem! Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Passei a noite pensando, quase que eu não tô com o pequeno Pra derramar na porra, essa bega é uma missão Senta, 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 sarra, sarra e joga, se encontrar Tira a calcinha, tira a calcinha, vai! Passei a noite pensando, quase que eu não tô com o pequeno Pra derramar na porra, essa bega é uma missão Senta, 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 sarra, sarra e joga, se encontrar Tira a calcinha, não! Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Alô, Micael de Casós Cadê o grito da galera feliz aí comigo? Quem tá solteiro, soltou o gritão Meus nomes capões, papai Vai, seu gemelo Mais um feliz semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o rolê Vai ter raguejada lá no círculo E o paredão liga para o Gerson Bora que eu tô pronto, vambora pro reitar E a noite promete a um tempo Porque eu tô solteiro e não roubendo a ninguém Eu tenho uma missão que é pegar você também Ei, dá chinelo meu patrão Paulo O Reani Modas Vambora revoar, vambora revoar Vambora revoar, vambora revoar Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o rolê Vai ter raguejada lá no círculo E o paredão ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto, vambora pro reitar E a noite promete a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não roubendo a ninguém Eu tenho uma missão que é pegar você também Vambora seu Genésio Sai de problema seu Genésio Vambora revoar, vambora revoar Atenção segurança Seu Genésio não pagou entrada Vambora revoar, vambora do outro pra fora Meu parceiro Shell, pare de W E tome forró gigante Vai, 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 porração O final de um carro e sequer Ele tem que ir no YouTube Acesse Vem pra cima, vem Oh, baby, eu fico crazy Contra uma sede O taquivar e o que move foda é esse Que me faz viajar Baby, eu fico crazy Contra uma sede O taquivar e o que move foda é esse Que me faz viajar Eu fico louco demais, gigante Quando tudo desce, olha É gostoso Tu em cima de mim Tu em cima de mim Tio Léo Bebidas Galera do Canta Palmeira Você é 10, tio Léo Alô, ruiva estourada, mulher A bichona boa Em nome de rei Oh, baby, eu fico crazy Contra uma sede O taquivar e o que move foda é esse O taquivar e o que move foda é esse E me faz viajar Eu fico louco demais, eu fico louco demais Eu fico louco demais, eu fico louco demais Alô, Eliane, minha linda Vila com Jesus Mundo novo com a gente Sai daí, Itaquiel Vai, Radiná, vai, Radiná Arrancar o braço da minha mulher não Vambora, galera de batalha, tá com a gente Ai, Zé da Panga Vambora, Michele, minha linda, tá com a gente Vamos saltar, vambora Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu E a ruiva Ai, ai, menina, você não tem o casaco Pegou a saia vermelha Ai, ai, menina, você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Andei fazer uma casinha Teste mel, com 20 de 5 janelas Para guardar meu amorzinho sabia Tô bonitinha que cura a bomba e casei com é Teste mel, com 20 de 5 janelas Quem te deu ela foi eu Ai, 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 menina, você não tem o casaco Ai, ai, menina, bota pra sair sangue, Ismael Teste mel, com 20 de 5 janelas Para guardar meu amorzinho sabia Tô bonitinho E cura a bomba e casei Opa, Caçudo Bora, Daniel, bora, Daniel O carro da freixeira só vai amanhã De vagarinho, ela vai pra baixo O Zé da banga Aí, Zé da banga A bicha De vagarinho, ela vai pra baixo De vagarinho, ela vai no cita Tomando o MD pra subir Ela gemeu quando botei dentro O cantucado no ponto do vento O cantucado no ponto do vento Natália Produções Ela gemeu quando botei dentro O cantucado no ponto do vento O cantucado no ponto do vento O cantucado vem, vem É, Zé, meu, galera da lua do sertão Alô, Diz, Zé, Zé, Zé Oita, filho da banga Bora, Maquiel Opa, Caçudo E aí, Zé, Mãe, é o Forro Zip BVC De vagarinho, ela vai pra baixo De vagarinho, ela vai pra cima Tá tomando o MB pra subir A treine De vagarinho, ela vai pra baixo De vagarinho, ela vai pra cima Tá tomando o MB pra subir A treine Sai de problema, vem Vai, vai, vai O catuca da Tamiris Ela gemeu quando botei dentro Cadê a Bia? Ela gemeu e a Tice Ela gemeu assim eu soubesse o nome das outras É a Tamiris, a Tice, a Beatriz A Bia e a Tamiris também Ela gemeu quando botei dentro O catuca da porta do evento O catuca descreve no celular, mulher Ela gemeu quando botei dentro O catuca da porta do evento O catuca da atenção é de vão O papagaio tá te chamando Vai te tocar, bota Ela gemeu quando botei dentro O catuca do cara no ponto do evento O catuca do cara no ponto Atenção poderinha Ela gemeu quando botei dentro O catuca do cara no ponto do evento Atenção poderinha Traga água pra botar no radiador do gerador O catuca do cara no ponto do evento O catuca do cara no ponto do evento Eu digo assim, eu digo assim É a Flávio Rovente que mexe com a mente E vem tá presente As novas experientes E pelo como é e mexe com a mente Vem com o bombô tantam Vai desce o bombô tantam Vem com o bombô tantam Vem com o bombô tantam Vai linda galeto Vai linda galeto Vai linda galeto Jacarela vermelha Dia 17 de agosto A Montanha Gonzaga Vai feijar outro parque 3M É a Flávio Rovente que mexe com a mente E vem tá presente As novas experientes E pelo como é e mexe É a Flávio Rovente que mexe com a mente As novas experientes 10 reais a mais Abraçando as gatinhas aqui dos capões Olha aí os meninos aí A Sayuri, a Camila, Isabelle e a Letiz A Letiz e a Tiz As gatinhas dos capões Sayuri, Camila, Isabelle e Letiz Só a gatinha aí Olha aí, João Carlos Ê, João Carlos, tá sobrando, João Carlos Dizendo que o João Carlos tá solteiro João Carlos, você vê isso Tá solteiro, João Carlos Bebeu, me pera Ê, João Carlos Tá solteiro, tá? Olha aí, cheio de gatinho, João Carlos Ai, 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 caciflei Dia nove de novembro Nós estamos na Vila Palmeira Cacifreiro, Jorge do Cervado e Forró Brilhando Eu vou chegar de ontem, eu quero de novo Vamos fazer Eu vou chegar de ontem, eu quero de novo Vamos fazer Restaurante, chóscara e cervejão Quero de novo Aquela posição te pega, DJ, volta Do Cavalinho Cavalinho, Cavalinho, Cavalinho Alô, Barreta Cavalinho, 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 Cavalinho Ó o pancaré, ó o pancaré de Lucilândia Bora Eu vou chegar de ontem, eu quero de novo Vamos fazer Amor gostoso Se gostei de ontem, eu quero de novo Vamos fazer Amor gostoso Quero de novo Aquela posição Quero de novo Aquela posição Te pega, DJ, volta Atenção 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 Olha o galope, mamãe Eita, mamãe Olha o galope, mamãe Olha o gigante, olha o gigante Olha o galope, olha o rodinazão aí Olha a loura Olha os pitbulls enraivados, menino Galera da região de Piracuruca Alô, Lourdes Dia 20 de setembro, nós tamo na Raparreira Branca Jorge dos Teclados, Vitória Teclas Bora, seu Francisco Olha o galope, mamãe Eita, mamãe Sobe na minha garofa que hoje eu tô gostosinho do azeite Eu vou te deixar meladinha com a linguidade e fitivo com sede Salve o espanto a segunda, a língua que não é pra me dar pra gente Pro ver ele jogando o cabelo em copa eu tô Rufo, é rufo, é rufo, rufo A língua de fitivo passando e dando É rufo, rufo, rufo É rufo, rufo, rufo Grita com o par de costas Grita mais alto com o par de costas Ai, menino É rufo, rufo, rufo É rufo, rufo, rufo A língua do gigante passando e dando Alô, Roselina Sobe na minha garofa que hoje eu tô gostosinho do azeite Eu vou te deixar meladinha com a língua e fitivo com sede Salve o espanto a segunda, a língua que não é pra me dar pra gente Aproveita vem jogando o cabelo em nome de Deus e mobs e eletros É rufo, rufo, rufo É rufo, rufo, rufo Língua da de fitivo passando Rufo, rufo, rufo É rufo, rufo, rufo A língua da de fitivo passando e lambuzando É rufo, rufo, rufo É rufo, rufo, rufo A língua da de fitivo passando No mato do mato feio Aí sabe fazer o rufo, rufo A língua da de fitivo passando e lambuzando É rufo, rufo, rufo É rufo, rufo, rufo A língua da de fitivo passando e lambuzando É rufo, rufo, rufo É rufo, rufo, rufo Valeu seu genésio, dona Rosário E a patroa Adriana Toda a família, obrigado, Deus abençoe Aquele forte abraço Se Deus quiser, não me ver, estaremos aqui com vida e saúde Muito obrigado, toda a família Galera que veio de Terezinha Agradecer a equipe da segurança, a galera da polícia Obrigado pelo trabalho Nosso amigo Fernando Dimas João, toda a equipe dole Valeu, tchau Valeu Edilson Valeu gente Tchau